Bom dia pessoal, aqui é o Dnilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, o assunto hoje é o seguinte, é possível ter renda numa pequena propriedade rural? É possível? E eu digo para vocês que sim. Eu vou citar algumas coisas que você consegue, porque você vai ter muita despesa em construção, melhorias, estrutura na roça, pequenas propriedades rurais, às vezes você não consegue criar um animal, que normalmente se cria vaca, palete, boi, pacote, né? Talvez você não vai conseguir criar um cavalo de raça, mas existe sim maneira de você conseguir algumas rendas com pequena propriedade, mas você tem que se atentar para a sua realidade, o seu local, tá bom? Então, vamos falar de algumas coisas aqui, eu já fiz um vídeo desse, mas ainda tem muita dúvida a respeito, né? E nós vamos falar a respeito. Desculpa que o sol está entrando aqui pessoal, tá? Primeira coisa, vai depender do tamanho da sua propriedade, tá bom? Se ela tem mil metros, se ela tem três, quatro, cinco mil metros, dez mil metros, um hectare, né? Ou vai depender da proximidade da cidade, vai depender se você tem mercado consumidor para aquilo que você vai produzir, vai depender se você tem água de qualidade em abundância, tá bom? Deixa eu tentar achar um lugar melhor aqui, galera, que o sol está batendo na minha cara. Então, suponhamos que você tem uma propriedade pequena, no meu ver, o que você poderia ter? Primeiro, criação de galinha poedeira ou galinha caipira, você pode ter, todos são de ovos, mas você vai ter que trabalhar com quantidade para você ver resultado, tá bom? Quantidade, né? Aí, duzentas galinhas, cento e oitenta galinhas. Mas a dica que eu te dou, não construa um abrigo e coloque duzentas galinhas lá de uma vez e compra aqui um monte de comedor e bebedor, toda aquela estrutura. Comece pequeno, devagar, você vai sentir, você vai aprender. Você já pensou se bate uma doença no galinha e ele mata duzentas galinhas? Acontece, tá bom? Predador, estoura uma tela, entra. O predador, tem muito predador que o bicho está movimentando, ele mata todas as galinhas para comer uma. Está jóia? Então, comece devagar, deixa a coisa acontecer, não vai metendo o pé pelas mãos, porque você pode se dar muito mal. Então, mas criação de galinha para venda de ovos é sim uma opção, é bem assim, boa de mexer, né? É algo que não é um serviço pesado, como mexer com animal de grande porte, buscar animal no pasto. É sim um pouco mais fácil de mexer do que um animal de grande porte. E você começa a ter um resultado, um retorno mais rápido, tá bom? Então, criação de galinha sim, tem que estudar bem aí, você tem que ter uma pastagem, fazer um sistema embrapa, né? Vacinar, comprar aves, pode comprar os pintinhos novos já todos vacinados, que é mais fácil ainda, né? Porque aí já não vem doença para o seu galinheiro. E você tem que ver na sua cidade se compensa. Normalmente, quem cria galinha em quantidade para negócio, não compra ração em uma casa agropecuária. Ela compra separados produtos e faz a ração dela, porque fica uma ração melhor e fica uma ração que sai mais barato. Porque qualquer centavo em quilo, para você que vai ter muitas aves, vai fazer diferença lá no final do mês ou no final do ano. Muitas vezes a margem é pequena entre o prejuízo e o lucro. Então, você tem que ter a sua ração se você quer criar galinha para negócio. A gente tem poucos aqui, por lazer, para ter um ovinho, a gente gosta de animal, né? Então, não é desse jeito. Então, primeiro você vai ter que aprender muito sobre isso. Enquanto você achar que você aprendeu tudo, você não aprendeu nada. Porque tudo na teoria de uma coisa, na prática é outra, né? Então, você vai ter que ver. Você ter a opção, por exemplo, de criar esses galinhas, Shabo Nagasaki. Até tem vídeo no canal de um senhor que ele já criou vários tipos de animais, aves e não aves. E ele falou que a única coisa que eu ganhei foi com o Nagasaki. É um tipo de galinizezinho, uma raça japonesa. É bem procurado, né? O vídeo até hoje tem muita visualização. Então, a gente liga para ele procurar para comprar. Gente de longe, né? O espaço é pequeno e tudo, mas tem que aprender, tem que saber cuidar direito. É uma opção, mas tem que saber se na sua região tem mercado para isso, tá? Aves exóticas, pessoal. Aves exóticas é uma opção também, né? Ainda mais com o aumento aí de City Chakra. Todo mundo quer ter uma ave exótica, um animalzinho. Então, sim, existem raças de galinha exótica. Existem raças de marregos exóticos. Existem outros tipos de animais, como o emu australiano, que está em alta. Em média, 5 mil emu adulto. Um filhote, 1.700. Um franguinho emu lá, né? Existem vários animais, né? Você pode estar criando, fazendo uma horta grande, né? Para vender. Aí já vem a dica. Se você morar longe da cidade, vai ficar enviado. Então, tem que estar bem próximo da cidade. Sua propriedade é uma horta grande. Vai dar muito trabalho de domingo a domingo. Mas é um produto que não encalha, vende e faz. Você faz uma clientela particular, cria um grupo de WhatsApp, que você manda na veste, olha, vou estar na cidade, passando para o lugar. Você quer encomendar isso aqui? Você já leva direto para o consumidor, você tem uma horta maior. E você tem alguns lugares, algumas quitandas, que te compram para revender, que já é um cliente certo, praticamente, comprar o seu produto. Então, estude o mercado primeiro, se na sua região vai dar certo. O que deu certo para um, não quer dizer que vai dar certo para o outro, né? E você, tudo que você vai criar, você tem que ter água. Água, pelo menos de poço, mas água de qualidade em abundância, de qualidade, tá? Ou até mesmo, o que é melhor é uma nascente, né? Outra dica, se você tem água corrente, nascente, bica de água nascendo na sua propriedade, você pode criar peixe. Tilápia é um peixe muito adaptado a poço, a criação de poço e tudo. Então, tem que estudar bem. Peixe tem algumas complicações. É um animal que, às vezes, morre por nitrito, nitrato, falta de oxigênio, amônia. Então, tem que começar devagar e ir aprendendo, porque eu conheço gente que foi lá, empolgou, encheu um poço de milhares de peixe, dormiu, no outro dia de manhã o peixe amanheceu, tudo morto. Então, acontece. Tem que saber se essa região tem mercado, se compensa. Então, por isso que eu falo, comece devagar, porque você vai sentir se realmente vale a pena investir mais naquilo, se realmente aquilo vai dar resultado. Se você ver que na sua região não dá, sai fora. Você investiu pouco, muda o ramo, tá bom? Muda o ramo. Então, existem aves exóticas. Você pode criar pavão, você pode criar galinha para vender ovos e frango. Você pode estar criando algumas raças mais exóticas. Você pode estar criando peixe ornamental, peixe comestível de consumo para corte, que se chama peixe de corte. Você pode estar criando, inclusive, algumas raças de cachorro cara, como você tem um espaço. É bem interessante, né? Algumas raças de cachorro cara para você vender. Você pode estar produzindo mudas de plantas decorativas para jardim e de frutíferas. E aí engloba praticamente uma frutura. Você já pode estar vendendo vaso, pedras, separador de grama ali. Você pode estar vendendo várias coisas. A horta, por exemplo, você pode estar fazendo obra no sistema de aquaponia ou no chão mesmo. Você pode estar fazendo horta, criando estrutura. Você começar a vender essas verduras, igual eu falei, para um atacadista, para um quitanda ou para um consumidor. E aí você já pode criar galinha também. Então eu estou dizendo, pessoal, pequenas propriedades. Aí de mil metros quadrados até cinco, sete mil metros. Propriedades maiores, você já tem a opção de criar gado, vaca de corte, cavalo. Aí já é outra coisa. Mas pequenas propriedades, chacrinhas. Tem como se ter renda, tá bom? É a renda com o YouTube, tem como? Tem. Mas olha, de cada 50 que eu conheço tem canal no YouTube, 49 não tem renda. Não é porque monetizou que você vai ter renda. Você vai demorar um ano para receber 100 dólares. Você vai ter que investir. Paga bem pouco, muito pouco, principalmente nesse nicho. Eu vejo, eu nunca vi um nicho que paga tão pouco quanto o meu. Nunca vi. Qualquer nicho que eu vejo, qualquer um paga o dobro do meu nicho. E tem nicho que paga três, quatro vezes mais, tá bom? Então assim, não é fácil ganhar dinheiro com o YouTube, tá bom, pessoal? Agora nós estamos aí com mais de cinco anos e meio de canal. Frequência, mais de mil vídeos. Agora que a gente vê um dinheirinho de vez em quando, tá? Mas não dá para viver disso. Então assim, complementa, ajuda. Então não é fácil a questão de canal do YouTube, tá bom? Então, mas dá. Você tem lá um canal que dá uma merrequinha. Aí você tem o ovo da galinha. Se você tiver espaço para plantar milho para poder diminuir a despesa com milho, é legal. Você tem uma horta grande, mas você vai ter que ter tempo disponível para estar cuidando disso. 100% do seu tempo, né? Mas é possível sim, tá? Verduras, aves, ave exótica. É bem interessante. Tem vários tipos de ave exótica, tá? É muito, muito ave exótica mesmo. Variedade para você estar criando, fazer as baia e cuidando ali, tá? Mas tudo você tem que aprender devagar, começar devagar. Porque provavelmente você vai errar, é normal, é humano, vai aprender com os erros. E você toma menos prejuízo você começar devagar e aprender com os erros devagar. Mas principalmente ver se vale a pena e se a sua região tem mercado suficiente para isso, tá bom? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó. É igual a época, há uns anos atrás houve um bom negócio de avestruz. Não sei te falar, se foi há 15, 20 anos atrás. Teve gente que acabou com gado de fazenda, importou, gastou milhões com avestruz. Avestruz, comprou o quilo tudo, botou lá um monte de avestruz, um monte de coisa. E foi indo, foi indo, foi indo, tomou um prejuízo. Porque depois não conseguia vender as avestruz, os filhotes, prejuízo, morre avestruz. E despesa, e ficou aqui que trem dando despesa sem dar lucro, né? E passou hoje, a gente quase não vê ninguém criar avestruz. E quem tem, tem mais, é por hobby, às vezes uma pousada, um hotel fazendo. Tem lá, né? Para as pessoas verem, porque atraem visitantes mesmo. As pessoas gostam de ver animal na roça. Mas não é que dá lucro diretamente, né? Então muito cuidado, tá bom? Outra coisa para você estar plantando, se você... Não é o nosso caso aqui, é muito pequeno e foi feito para a gente residir. E por isso a gente diversificou o pomar, para a gente ter fruta o ano todo. Mas, por exemplo, se eu quisesse aqui para ter renda, eu teria que ter um espaço maior, né? Pelo menos uns 3 mil metros quadrados, 2 mil, sei lá. Banana, pessoal. Banana é barato, mas produz o ano todo. E é uma planta que não dá tanto trabalho assim, né? Com poda de galho grosso e tal. Não tem época e todo mundo gosta. Então, você está plantando lá, por exemplo, 300, 400 pés de banana. É bem interessante banana. Você está colhendo, dá um dinheiro se você tiver lá 400 pés de banana. Por exemplo, né? Você bota a distância ali, sei lá, de 2 metros e meio, uma bananeira da outra, né? Então, se você botar 2 metros, uma bananeira da outra, com esse pastel pequeno, né? Você, em 100 metros de comprimento, vai ter 50 bananeiras. Se você fizer 10 fileiras do lado assim, então em 100 metros, 50 bananeiras. 10 fileiras do lado, vai dar mais de 25 metros, 30 metros, 10 fileiras do lado. 50 vezes 10, 500 pés de banana. Olha aí. 500 pés de banana, né? Então, talvez aí, tem cerca, distância, tem outras coisas. Mas se você separar uma parte aí de 150 metros por 60, né? Você vai conseguir botar aí umas 500 bananeiras. E a bananeira, depois de mais ou menos 9 meses, depende da terra, da banana, do cuidado, do clima, tá, pessoal? Você vai começar a colher banana. E quando começar, você vai colher carro de banana todo dia, com 500 pés de banana, tá bom? E tudo mais, dá trabalho também, tudo dá trabalho, mas dá retorno rápido, né? E talvez tenha menos risco de prejuízo quanto uma criação de peixe, ou de certos animais exóticos mais frágeis, outros têm mais resistentes também. Mas tem sim, como você ter isso. Tem como você, por exemplo, se é uma rota turística, passa muita gente, muito turista, tem como você montar uma cafeteria na porta da sua chácara, e você servir ali um pão de queijo, pão de queijo com chocolate, com Nutella, recheado, já vi muito disso, tá? A pessoa monta uma cafeteria, serve um bolo de laranja, um bolo de coco, um bolo de chocolate, faz um misto, um café caputino, um café na prensa francesa, um café mais selecionado, gourmet, então tem como se montar uma cafeteria, né? Inclusive, nós visitamos o ano passado uma em Guarapari na Roda da Ferradura, né? E quem sabe um dia a gente volta lá, né? Bem interessante, a cafeteria tá em alta, inclusive nós fizemos uma parceria no Instagram há poucos dias com a cafeteria próxima aqui, né? Taperuna, a Antunieta Cafeteria, lugar maravilhoso mesmo, que eu indico pra todo mundo, Taperuna, aqui, a cinquenta e poucos quilômetros daqui, né? Então, pode fazer uma cafeteria, você tem como pegar uma chácara de dois mil metros, por exemplo, que é uma chácara pequena, né? É, você tem como construir, por exemplo, pequenos chalés pra alugar por diária, né? Você constrói ali, é, três chalés, dois chalés, começa com um chalézinho pequeno, tal, belezinho, você bota um playgroundzinho pra criança, tem ali um postinho pra pescar, tem uma varandinha com churrasqueira, tem rede, né? E aí você tem uns bichinhos pra pessoa ver, ó, dois mil metros, se você focar nisso, já tem como você montar uma mini pousada, assim, tem ali um chalé, depois faz outro, depois faz outro, e aí sim, talvez você faça uma piscina pra atrair mais gente, mas aí você já vai viver daquilo, vai tá a piscina te atraindo gente pro seu chalé. Então tem como, sim, você trabalhar com turismo rural em pequenas propriedades, sim, tá joia? Então, galinha, ovos, árvore exótica, animais de pequeno porte, turismo rural, verdura, tem como você montar uma cafeteria na porta, por exemplo. Então existe muitas coisas, quem sabe um dia, né, se a prefeitura soltasse ou concretasse pra acabar com essa poeira, a gente pegaria a beiradinha da rua e conseguir uma cafeteria, né? Seria até legal, né, receber as pessoas aqui, por exemplo, a cafeteria de quinta a domingo, né, um exemplo. De quinta a domingo, né, das nove e meia às seis da tarde, uma cafeteria, né, e a gente fazer o Instagram, e tá noticiando o que vai servir na cafeteria, bem interessante também. Então tem, sim, como você ganhar dinheiro em pequenas propriedades, mas saiba, vai dar trabalho, você vai ter que investir muito dinheiro no seu tempo, mas tem como sim. Mas se atente pra isso, se tem mercado pra um consumidor suficiente, compensatório, pra aquilo que você vai produzir na sua região. Às vezes você vê lá um cara que, ah, o cara cria, é, 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 codorna, ele tem cem quantas mil codornos, codorna é um irmão muito milindroso. E ele vende o estergo da codorna que realmente é caro, ele vende codorna, ele, beleza, pra ele deu certo, não quer dizer que pra você vai dar. Talvez o que dá certo na sua região, né, dele não vai dar. Então estude, vai experimentando pra você aprender, pra você ver o mercado na sua região, se aquilo dá pra você naquela região, né, se você gosta também de mexer com aquilo, porque às vezes você não gosta, né, pessoal. Então, isso tudo você tem que estudar, né, tem lugar, por exemplo, que cria pônei. É um cavalinho de pequeno porte, você não precisa, você tem que ter pasto, né, mas aí já precisa de menos, né, e vender um pônei é caro, pônei varia aí de 2 mil um filhote a 10 mil um pônei de raça, bom. Então, varia muito a qualidade do animal e do tamanho, quanto menor, mais caro, né. Então você pode ter um pônei que todo ano te dá um filhote, né. Então, mas você tem que ver se tem mercado na sua região pra isso, tá joia. E, pessoal, ovos galados de aves exóticas vende também fácil, tá. Então tem sim como ganhar dinheiro com pequenas charas. Mas, adivinha, se você tem lucro na sua chara, aqui não, pessoal. Porque aqui não foi feito com esse intuito. Aqui foi feito mesmo ser nossa residência, a nossa casa. Falando com vocês e andando, né, talvez você é novato, né. E então a gente plantou uma variedade de fruta aí, umas 24 mais ou menos. Um de cada um, alguns repetidos, né. Aí, ó, cajamanganaia. Nós plantamos, né, pessoal, vou botar no bolso, depois eu vou colher mais. Nós fizemos, e então a gente tem variedade, que o nosso intuito era esse, ter fruto ano todo. Então a gente tem fruto ano todo, porque a gente plantou variedade num espaço pequeno. Vai ter um jardim ali, começamos, vão ter um pergolado, uma fruturada de churrasco. Tem o nosso fogãozinho a lenha, tem a casinha. Tem o galinheiro aqui, a gente vai ter outros animais, outras aves aqui. Ó, tem banana aí, a nossa banana. Esse dia nós colhemos uma, tem essa aí, e tem essa aqui que vai, essa aqui eu acredito que aí com 30 dias a gente já colhe ela, né. Limão, tá vindo aí limão, limão, o povo mostrava, limão taiti, limão galego, caju, né. Manga, já tá vindo manga, tem bastante coco pra colher, inclusive essa semana, cana. Vai vir já seriguela, tá vindo a florada de seriguela, vou mostrar no outro vídeo, né. E amora, vou mostrar no outro vídeo também, laranja, colêmica, já tá vindo um monte de laranjinha de novo. Romã, mês que vem começa da seriguela. Aqui é cajamã, garna, como é que carrega, né. Frutinha de pequeno pote aí, ó. Frutífero de pequeno pote. Ó os coco aí, galera, coco. Então, depois de oito anos e meio começamos do zero, a gente já tem muita coisa. Acabei de colher dois ovos da nossa galinha ali. Então, assim, pessoal, tem como sim, mas estude isso primeiro. Não sai investindo um horror de dinheiro num negócio que você pode se arrepender. Acontece muito isso. As pessoas se emocionam, não, já quer começar lá em cima, já meter as caras mesmo no negócio e depois ver que o negócio não é bem assim. Começa a morrer animal, começa a morrer planta, o preço cai, aí ele produz muito, mas ele tem dificuldade de vender. Às vezes vende, mas não é num preço compensatório, né. Ó o fogãozinho, a lenha tá aqui, né. E esse dia nós vamos usar aí pra fazer, pra ter gordura de porco. Vamos fritar uns torcinhos de porco aqui, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira acrescentar nesse vídeo, eu peço a sua participação. Comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo pra você. Se você tiver alguma dúvida do nosso nicho de respeito aqui, de combate à praga, de poda, eu deixo o link de um vídeo aqui, eu procuro lá nos mais de mil vídeos que temos no canal e te falo. Se você quer complementar alguma coisa, discorda do que eu falei, pode discordar, não tem problema, não fico chateado, não apago o comentário. Se você concorda e quer acrescentar algo a mais, acrescente. Galera, você ganha dinheiro até com bosta, esterco. Tá ali, ó. Nós juntamos, tem um monte de razaquinha do vizinho aqui, né. É, estamos juntando ali, a gente... Você pode estar empacotando esterco, curtir, empacotar em pacotinho pequeno e ver esterco. As pessoas têm apartamento, casa na cidade e não tem tempo pra curtir esterco, pra fazer isso, quer pegar pronto, entendeu? Já vende pronto. Você pode deixar na casa pra pecuária, pra vender, entendeu? E vender particular, mas um preço maior já pra consumidor ganhar mais. Nós estamos com um monte de saco ali, sabe de quê? Cinza de madeira. A gente vem queimando poda de... Poda de laranjeira, poda de goiabeira, poda de mangueira, de limoeiro, poda, poda de tudo. Tudo quanto é frutífera aqui. Juntamos muito tempo, tá? E aí fomos queimando, queimando. É coamo, então tá um pó fininho, humm... Um adubo fantástico, né? Cinza de madeira aí, um adubo 100% orgânico, muito bom pro solo, pras suas plantas. Tá ali, vamos fazer um composto com ele, com um composto de folha seca, com esterco curtido. Vamos fazer uma mistura, vamos fazer um composto ótimo pra poder estar vendendo também. A gente já ia estar fazendo agora. Mas o que que acontece? Como eu comecei a trocar um monte de plantas de jardim de lugar, pra separar, posicionar no lugar certo. E eu usei o esterco todo, pessoal. Eu tive que estercar, fazer um buraco bom, né? Aqui a terra é bem ruim, a terra aqui, bem argilosa, bem ruim. Então, terra muito dura. Eu gastei ele. Mas usamos bastante também a cinza de madeira. Mas como tinha muita, a cinza eu ainda tenho. Agora nós estamos pegando devagarzinho, pra curtir daqui uns 70 dias. Pegando essa semana, já vai estar curtidinho. Vamos coar ele e vamos fazer um composto muito bom pra estar vendendo aí. Bom, aí, já fizemos parte do jardim. Tiramos com as plantas tudo do lugar. Essas aqui, ó. Tudo foi mudado de lugar, um monte de coisa. Então, gastamos muito esterco aqui. Agora vai demorar uns 70 dias pra curtir. Agora eu vou mostrar uma coisa linda pra vocês aqui. Olha essa amarilha, como que tá. Vai começar a murchar já. A flor, que ela já tá bonita, diz, né? Mas tá vindo mais. Olha que coisa mais bela que a natureza dá pra gente, né? E detalhe, ninguém plantou. Nasceu sozinha ali, tá? Ela some. Você acha que morreu? Fica nada. Murcha e some tudo. Dá na época dela, ela brota e vem lindona. Há três semanas atrás, as folhas que tinham, murchou, secou, virou uma palha. Aí brotou aquelas ramas todinhas ali e ficou linda. Olha lá. Coisa linda, né? Então é isso aí, galerinha. Deixa um comentário. Não sai do vídeo sem comentário. O canal do YouTube só sobrevive. Só cresce se quem assistiu deixar comentário. Então é um favorzão que eu peço pra vocês. Não é obrigação. Aqui vocês têm obrigação de nada. Mas é um favor, não custa nada. Deixa um comentário em apoio. Acrescenta alguma coisa que eu falei aqui. Fala se você já tem chácara. Se é um sonho seu. Se sua chácara dá lucro. Se não dá lucro. Comenta isso. Vai enriquecer. A gente acaba esquecendo de falar muita coisa. Eu leio os comentários, tá bom, pessoal? Eu leio todos os comentários. Leio porque eu gosto de saber o que o nosso seguidor tá pensando. Se tem gente discordando. Se acrescentou algo a mais. Então eu leio todos os comentários. Valeu? Um abraço. Deus abençoe a sua vida aí. E chácara pode dar lucro. Sim, chácara pequeno porte. Mas você tem que estudar muito a respeito. Mas sim, você pode ter lucro. Inclusive viver de uma chácara de pequeno porte. Tá bom? Valeu? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. E fui!